A Jéssica trabalha muito, é muito, 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 é assim, eu nunca teve, nunca prestei-me uma atenção, nunca, desde que me conheço assim, kudurista, nunca prestei atenção noite e dia mencionar muito uma menina no kuduro. Ok. Mas você dá mesmo conta que a Jéssica mesmo tá aí. Tá, ok. Não tá, mentir. Mas se fosse pra... Atualmente, pra mim, a kudurista que tá mesmo a mexer no movimento é a Jéssica. Vamos... Se for pra colocar, sim, uma peça em frente a defender o kuduro feminino, é a Jéssica Pitbull nesse momento. É a Jéssica Pitbull, não vamos ter que ir nos mentir. É uma pessoa que poderíamos aqui considerar, dentro de alguns anos, como muito, não é literalmente a rainha do kuduro, mas do tipo, alguém que poderia ter a patente máxima, olhando pra pessoa que tá vindo da nova geração, tirando a noite e dia, já vamos escolher a noite e dia. Poderíamos considerar que é alguém que poderia representar o kuduro feminino dentro de 10 anos, 5 anos. E esse cara tá representando o kuduro feminino, é assim, nunca teve uma kudurista, nunca teve uma kudurista aqui em Angola, tanto noite e dia, tanto fofandor, tanto as outras. Primeiro, tendo contrato de boa de marcas, marcas assim mesmo, top de gama, vamos estar aqui a nos mentir. Isso, tô de acordo. É a Jéssica. Tá percebendo? Não vamos estar aqui a nos mentir, a Jéssica nem noite e dia, nem as outras, não vamos estar aqui a nos mentir. É tudo, é um fenômeno de tudo, mano.